Amor esperto, total na cumplicidade Quando o raio do amor nos ver A felicidade então só rir Eu quero só você Longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu só penso estar com você Eu quero só você Somo as noites acordado Só pensando em você Eu só penso estar com você Que seja descomplicado Feroz e malhor exata Que não exista certo e errado Na lua, na noite, prata Quando o raio do amor nos ver A felicidade então só rir Eu quero só você Longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu penso estar com você No dia de Natal Sol forte e muito calor Animam mais a festa de quem foi Se divertir nas praias A meteorologia anuncia para amanhã Mais um dia de sol e calor Um acidente com um único carro Deixa um morto e cinco feridos em São Paulo Hoje só conseguiu fazer compra Quem encontrou abertas as poucas lojas de conveniência O esforço de um Papai Noel Para cumprir a sua missão Estes são os destaques do São Paulo Já Que começa logo depois da novela Havana Até lá O desafio continua Antes de comprar, compara os preços anunciados Casas Bahia garantem o menor preço E o menor juro Conjunto de mesa com quatro cadeiras cromadas Cinco prestações mensais fixas de R$ 23,100 Casas Bahia Para ser a próxima atração da moda alto verão Você só precisa sintonizar seu canal na revista Moda Moldes São modelos lindíssimos a moda cigana Que você também faz e arrasa E para usar ainda mais do seu charme Vestidos sexy, biquínis, moda réveillon e shorts Tudo com moldes super detalhados Moda Moldes A moda que você faz e usa Só que o de CW Claro Coca-Cola O refrigerante oficial do verão Apresenta O Verão Seu filho foi absorvido por unanimidade A volta do Dr. Felipe Barreto O Dono do Mundo Últimos capítulos Fica comigo, mas Eu quero casar com você O Dono do Mundo Hoje, depois do Jornal Nacional Globo e Você Tudo a ver Durante todo o ano A C&A ofereceu ótimas ofertas E agora Não poderia deixar passar em branco As ofertas selecionadas de Reveillon A C&A Feliz 92 Atenção Amanhã a Arapua abre suas portas A partir do meio dia Para vender tudo o que sobrou do Natal São eletrodomésticos das melhores marcas A preços de oportunidade Aproveite Compre o que você quiser Faça o seu plano de pagamento E comece a pagar só no ano que vem Sobras de Natal da Arapuã Amanhã a partir do meio dia Não perca Termina sábado A Arapuã Ligadona em você A melhor festa de fim de ano Na sua casa Hoje um encontro com as músicas Com os sucessos de Roberto Carlos Participação de Papá de Belém Wagner Erasmo Carlos E Vitãozinho e Chororó Roberto Carlos Especial Viva a luz Vou em ser feliz em mais nada Hoje Depois de outono do mundo Oferecimento Varig Acima de tudo Você O Car Bradesco Viva com ele E Guaraná Antártica Este é o sabor